Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês aqui o gabarito extraoficial da prova do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, primeiro exame de suficiência de 2017. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta a nossa página no Facebook e siga aí no Instagram. Bom pessoal, vou deixar aqui para vocês a tela, vocês pausem o vídeo, dá uma conferida com a sua prova aí. Esse aqui é um gabarito extraoficial, então ele não é oficial. Vamos aguardar então agora o oficial, mas está aí a resolução para vocês já ir tendo uma noção, a gente ir discutindo as questões aí, se as nossas respostas batem, se a minha resolução bate com a sua, com a do colega, e vamos aí conversando sobre o assunto. Vou fazer esse vídeo aqui, um fórum aí, para vocês poderem discutir sobre a prova. E muito obrigado a quem assistiu o vídeo aí, e até a próxima. Agora é aguardar o gabarito oficial. Espero que você tenha passado, que tenha ido bem nessa prova. Se não foi bem, tenha a próxima aí, e com certeza vai dar certo. Basta estudar aí os diversos vídeos que tem aqui no canal, tem muita coisa bacana aí para você aprender contabilidade. E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui e boa sorte! Então pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei, dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso, é você clicar no botão aqui em subscribe, ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito, e ter novas atualizações para você. E mais importante também, é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado, clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante, você vai receber todas as notificações em tempo real, aí na telinha do seu celular. Então é isso pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo, e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira, que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Fui!